Star Computer Super legal, você que está em Belém do Pará Está assistindo o Shop Tour Fiquei super feliz, viu? E você que mora em outro estado Também pode escrever pra gente Pedindo a sua camiseta que você vai faturar A camiseta Shop Tour vai direitinho Pra Salete Ferreira Lencar Essa camiseta bonitona aqui do Shop Tour Que é grana certa, vai pra você pelo correio É grana certa ou não é, Raul? É verdade Aproveitando que você está falando de Belém De outros estados Nós despachamos a mercadoria Pra qualquer lugar do Brasil Tá bom, ele é da Star Computer Que a gente vai mostrar agora Que está com uma promoção super legal Pra esse final de semana, tá? Vamos começar aqui mostrando o DS700 Ele tem duplo deck, é MFM Tem entrada pra laser e vídeo E tem toca disco também Vem com controle remoto Mais as duas caixas Tá um aparelho de gradiente 250 watts de potência Ele está saindo 519 mil cruzeiros E aceita o seu aparelho usado Como forma de pagamento Agora pra cá tem o MS100 Ele tem toca disco Ele tem a MFM Ele sintoniza canal de TV Tem tape deck Entrada pra laser Super completo, gente Por um preço muito bom 142.900 cruzeiros Tá realmente bom esse preço Tá ótimo Agora aqui, olha Esse portátil pra você levar Pra sua viagem Ou pra você colocar no seu quarto As caixas são destacáveis Você pode colocar uma em cada lugar E fazer um som bem legal É, é o LS20 Ele tem duplo deck A MFM Tem CD Toca disco laser Na promoção vai sair Apenas 352 mil cruzeiros E agora tem esse aqui É o Expert DD Plus Você que tá pensando O que vai dar pro seu pimpolho Em vez de dar brinquedo Dá isso aí que ele vai brincar à vontade Vai estudar e tal Tem disc drive de 3.000 polegadas Tá saindo 269.900 E pra finalizar O ventilador Ele tem 3 pais, tá Com iluminação Tem 2 anos de garantia Ele tem controle de nível de velocidade Ventila e exausta Tá saindo 44.840 Temos outros modelos também Olha, tá bom demais a promoção Aqui na Star Computer E você não pode perder Vai até terça-feira Domingo tá aberto De 10 até as 6 da tarde Na Avenida Rebouças 1441 E outro Na Avenida Cidade Jardim Na Avenida Rebouças Não Na Avenida Cidade Jardim 690 Telefone 211-1054 E se você quiser comprar 985 mil Star Computer